Olá galera, quero mandar pra vocês as batidas de reggae fácil, entendeu? Pra iniciantes, muito fácil, tá? Olha, comecem lá maior Vou cantar a música, não vou somente ensinar a batida, vou cantar também Lá maior, só pra baixo O homem que sabia demais Não sabia esquecer, nem voltar atrás Não sabia mais, sabia mais Do que podia saber, sabia mais e mais e mais e mais Até essa batida aqui Já tem essa aqui, que é tipo maracatu É tipo o fórum, mas ela é uma batida maracatu Dois pra baixo, dois pra cima Pra baixo, dois pra cima Pra baixo, cidadão Eu te chamei a atenção, não fui a tua, não Vivia, outubuia, mas a guerra todo dia, 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 não E passei a noite inteira, nos vi, entram a luz do sol A luz do sol A poesia, mas até a tecnologia, agora é a luz do sol Pra baixo, cidadão 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 Eu te chamei a atenção, não fui a tua, não Apoia da coesinha, mas a tecnologia, agora é a luz do sol Pra baixo, cidadão E trazer a noite inteira, nos vi, entram a luz do sol A luz do sol A luz do sol A poesia, mas até a tecnologia, agora é a luz do sol Pra que tanta TV Todo Tanto em querer Tudo vem de se passam De vez em quando é bom Misturar o brasileiro Com o alemão Pra baixo, cidadão Pra baixo, cidadão Pra baixo, cidadão Pra baixo, cidadão Escai Esse é tema de novela, essa música Aí tem várias batidas de régua Aqui Sobe Sobe Desce Abafou Sai Sabe É lá Do barco Ex Que um beijo é uma reza pro barulho que se presta Me dá um beijo Que um beijo é uma reza pro barulho que se presta Boa, boa, dança do mar Boa, boa, onda a vida boa Boa, boa, tento dar na vela Boa, boa, me leva pra ela Boa, 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 pode bater assim o sinistro Aqui Te ver e não te querer É improvável, é impossível E ver e ter de que conhecer O cabelo é incrível O resto da lenda A batida aqui E não vem no mar Até ele estômago vazio E não alunça Estrela no mar Pode bater Duas só Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ver e esquecer O cabelo é incrível E tem essa aqui Ele ficou indignado Ele ficou indignado Tudo de tão indignado A nossa indignação É uma música sem asas Juntão É uma música sem asas Quanto é que dá Ficou indignado Ficou indignado A nossa indignação A nossa indignação É uma música sem asas Na outra passa a janela Na nossa casa Indignação Indigna Indigna A nossa indignação Essas músicas Vem muito sucesso Nos anos 80 O Skank Funk lá no morro Na mangueira Essa menina tá dizendo Sim, eu sei Noite bamba Tudo a peça Baião na rampa Do cruzeiro Essa menina Tá dizendo Não tem segredo O Egg lá na rádio Do café Rapaziada Se tiver afim Vai lá Eu vou ficar com Jack e o Se Jack Eu vou ficar com Jack e o Se Jack Jack Vai pra lá Se não fuja Foi Se não fuja O bonde Do desejo Segue Eu vou Pera Caixa Bumba E sexo Sadrão Dental Rampado Todo mundo Seu nome Dequila Tequila Oi, Jack Onde está Essa? Eu sei Eu sei Que ela nunca mais apareceu Na minha vida Minha mente Novamente Eu sei Eu sei Que se foi Não desapareceu Minha vida Muda Sempre Lentamente Como a rua Que dá Porra Deu Céu Mexe tanto Com presente Quanto Ao sem Eu sei Eu sei Eu sei Não sou Vidente Mas sei O rumo Do seu coração Permita O amor Embanta sua casa Coração Tença aqui Aí vocês podem bater ela assim Amor Amor Que nunca Vim Igual Que eu Nunca Mais Se da Líder Terei Amor Que não se Pega Amor Que não se Mere Não se Repede Amor Que não se Pega Amor Que não se Mere Amor Que não se Mere Em Deu Mere Amor Amor É É Teu 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 Oh, hey Oh, hey Isso é um reggae Sinto a sua falta Não posso esperar tanto tempo assim E o nosso amor é tudo É um velho amor ainda Sempre Não diga de que me vê Não vou conseguir tudo A noite eu quero te descansar Sair à toa por aí Sim, sim só Sim, sim só Sim, sim, sim Sim, sim só Sim, sim só Isso Agora Pode ser em ré Fica melhor aqui Jimmy Fica melhor aqui 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 Caralho da vida Você vai te ver com mim 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 Eu którego se carce leve Eu quero se leve Por favor Então tem muito jack legal Mas o mais certo para vocês tocar, começar, começa nesse, ó, C é algo assim, B menor, é tudo pra mim, B menor, D menor, é o que eu esperava, C menor, você, sei, é mais que pensei, é mais que eu esperava, bebê, sou feliz, agora, não, não vá, embora não, 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 embora não. Aqui o batido de maracatu, ó, dois pra baixo, dois pra baixo, dois pra baixo, dois pra baixo. Uma esbola, pelo amor de Deus, uma esbola, meu, por caridade, uma esbolinha pro menino que segue na esquina, doente, tem gente só pedindo, uma esbola, pegando, uma esbolinha pro dedo, pobre, duas bolas pro que resta do Brasil, valeu, do lido pro indigente. Me dá, me dá, me dá um dinheiro aí, se o Brasil não for pra rua, pode estar certo, não Vai dar Rec over, Vital também é Vital e soma tudo É A vida Vital ganhava pé e a cama que a gente estava mal E o ônibus do outro aqui e o paraíso Começa em rap, Vital dos Valos O conselho do seu pai mudou, se levanta, virigoso, Vital A vida em suas rodas era tudo e ele sempre quis Vital comprou o amor e passou a ser sentidotal, sentidotal Vital em sua moto, mas reunião feliz Corri e viajava, era sensacional Vital passou a ser sentidotal, com seu sonho de mental Vital passou a ser sentidotal, com seu sonho de mental Reggae Esse é o reggae, vai entrar o rock Tão passou a ser sentidotal, com seu sonho de mental Tão passou a ser sentidotal, com seu sonho de mental Tão passou a ser sentidotal, com seu sonho de mental E o reggae, vai entrar o salão de mental E com seu sonho de mental Era baixa astral Minha prima já tá lá E é por isso que eu também Pô Aquele reggae Eu aguento o reggae também Ainda me lembro se fez a vida do legião No primeiro dia na escola Também tem que a sobra da maldade De ir embora Fazia tudo o que eles quisessem Acreditava tudo o que eles me dissessem Me pediram parabéns Bem fácil, ó É menor Mima Nada aprendi o que era certo Não pensou errada Não assistia o jornal da TV E aprendia a roubar pra vencer Fala Nada era como eu imaginava E as pessoas que eu tanto amava Mas e daí? Se é mesmo assim O melhor pra mim Ligue a sombra da maldade Já toquei Pensamento Aqui também tem Vocês podem começar ali Ré maior Si menor Mi menor Ré maior Ré maior Dó maior Si menor Li Dó maior Ré menor Dó maior, Ré maior, Dó maior, Si menor, Mi menor, Lá maior Sempre sabe o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Pensamento é o momento que nos leva a emoção Pensamento positivo faz bem ao coração Só, só isso O mal não O mal não O mal não Sempre que para você queira Que atravessar a fronteira do pensar A fronteira do pensar É o pensamento, é o fundamento Eu ganho o mundo sem sair do lugar Eu fui para o Japão com a força do pensar Passei pelas ruínas e parei no Canadá Subi o Malaya pra no alto cantar Com a imaginação que faz você viajar Todo mundo está sem lenço, sem documento Eu passo a foto, eu passo a foto, eu peço em todo lugar Acorda meu Brasil, vou lá no bom de pensar Detone o pesadelo, pois o bom ainda é você Precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Bem fácil A batida do reggae é essa A mais simples Tem que pegar uma parte também na voz do leijão Tem bagulho Tem que custar a amistria virar 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 Nunca pensa em desistir Existe poesia, as palavras de um rei Passa por onde eu te ajudarei Existe poesia, as palavras de um rei Passa por onde eu te ajudarei Tem que custar a amistria virar Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente novamente Eu sigo o que faço e não Tem que custar a amistria virar Oh, doutor, tem que me ajudar Oh, doutor, tem que me ajudar Oh, doutor, tem que me ajudar Eu tô com dor, doutor, não sei o que vai dar Tem que custar a amistria virar 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 Aqui, ó seu doutor, é tudo azeite, eu vou lhe prossegar Te falar, essa noite vem pra sustentar Sou doutor, vou voltar pro meu Sou doutor, vou voltar pro meu sentrão Pois aqui não fico não, mas eu quero, não quero Aquela música, o reggae é esse aqui, o simples, reggae simples A lagarde cristal é reggae, é outro tipo de reggae Essa é boa Então o reggae é isso aí, gente Tem esse ritmo Tem esse ritmo Tudo a desigües que são desplacê Oh, mundo não desigua Tudo não desigua Então o reggae é isso aqui, pessoal Tem um plano de right Não você não é não you understand É isso aí Um, 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 um du diferen Um, 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 um corners Então, pessoal, dá pra vocês cantar muito reggae aqui. Que beijando-se... Aquela menina, como é que é o nome dela? Que ela tem... Depois que beijei ela, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce, foi ela que trouxe de longe pra mim. Um abraço apertado, suspiro do barato, que amor sempre. Isso aqui, o reggae ele pega em várias músicas do Amado Batista, em vários tipos de brega, entendeu? Não somente os cães, Cidade Negra, Bob Marley, essas pessoas assim que toca reggae. Brega também tem uma parte que leva ao reggae também, tem muitas músicas que levam ao reggae. Então vocês tem que saber. Tem um ritmo só pra baixo e tem esse... Vocês abafam aqui, ó... Sobe e desce e abafam. Sobe e desce e abafam. Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Abafa Sobe e desce Essa aqui é um relis Um lugar diferente Lá depois da saída Seria eterna Tem um lugar diferente Lá depois da saída Tem homem que vira Marcado que mulher que vira Comandante, capitão Tio, brother, camarada Chefia, amigão Desce mais uma rodada Comandante, capitão Tio, brother, camarada Chefia, amigão Desce mais uma rodada Assista esse vídeo Tudo sobre reggae E tem muito mais Muitas coisas de reggae Para ensinar para vocês Reggae que pega em brega Reggae que pega em parte Que tem forró Que nem aquela A gente não precisa de Não sei se é amor Se é um caso Se é um fim Eu só sei que no final A gente se dá bem Não tenho ninguém Eu só quero você Você me quer também Ninguém vai entender A parte do foco Porque que nós temos Temos tudo a ver Aí bate o foco A gente se encontra No amor Pega o foco A gente se ama E depois Amar de novo Sem vergonha E descarado É nosso jeito E safado Aí tem aquela parte do reggae Não sei se é amor Se é um caso Se é um fim Eu só sei que no final A gente se dá bem Eu não tenho ninguém Eu só tenho você Você me quer também Ninguém vai entender O que que nós dois Temos tudo a ver A gente se encontra O amor Pega o foco A gente se ama E depois Amar de novo Sem vergonha E descarado É nosso jeito E safado Vem Daquela mão Vem 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 Sofrendo Vem 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 Como eu estou Sofrendo Amor Sofrendo Meu coração Se afravora De jeito E se amarrou Nesse amor Verdadeiro Vem Dos braços Meus Traga O seu Valor De volta lhe darei o meu amor Vem com os braços meus, traga o seu calor De volta lhe darei o meu amor Então, todas as músicas levam sempre um pouco do reggae Porque o reggae veio toda mistura, todo brega, rock, todo mistura Veio do reggae, veio da África Gente, o reggae é muito importante na música, na cultura da música O reggae é o principal de tudo Para vir as outras coisas, porque toda música tem um reggaezinho Tem tudo no reggae Tem tudo no reggae Então, amor, é... Da manga rosa, eu quero gosto, eu sou Pela maduro, sapo, tíxua Jambute, cabra, seu olhar no túmulo Beijo clavoso de um bucajá Pele macia, carne de cadu Saliva doce, doce, meu mais doce Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacayana, caldo de canacayana Vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacayana, vem me desfrutar Morena, tô pequena, eu quero rio-sambu Oh, yo, 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 yo Caldo de canacayana, 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 caldo de canac Então meus amigos, peço que vocês prestem atenção nesse vídeo todo, porque esse é o reggae, e a música brasileira, seja ela em si, qualquer uma, ela depende do reggae também, tá? Então, tem muitas coisas de reggae pra mostrar pra vocês, entendeu? Então, tem muitas coisas de reggae ainda pra mostrar pra vocês, tá? Que faz parte também da cultura, da música brasileira, da cultura mundial. Valeu meu querido, forte abraço, salve, salve galera, ó, muito obrigado, olha, comente o canal, comente essas músicas reggae, todas essas músicas, comente aí, que vocês não irão perder, o canal aqui é parte de vocês, gente, já faz parte de vocês. Um bom fim de semana, Deus abençoe a todos.